Aí pronto, aí passou, na Viraz do Forró, da Viraz do Forró, foi onde eu montei a minha carreira solo, que a minha carreira solo foi muito engraçada, o projeto Alas Arraiz, ele nasceu, eu saí da Viraz do Forró, passei um ano e dois meses na Viraz do Forró, que é uma banda de Caruaru, morei em Caruaru um ano e dois meses, e quando foi, com um ano e dois meses, eu ia para a banda Cavalo de Aço, uma banda chamada Cavalo de Aço, lá de Natal, que cantava até a Elisa no tempo, o Jailto, que cantava na Cavaleiros, os mesmos cantores da Cavaleiros. Aí eles tinham saído e eu fui para essa banda, para Cavalo de Aço. Quando cheguei na Cavalo de Aço, a gente passou uma semana ensaiando. E nesses ensaios, os meninos gravaram o ensaio, né, lá e tal, para a gente ir para casa e escutar. Aí o Mix pegou essa gravação do ensaio e jogou em um grupo chamado Ninjas, que é um grupo onde está um dos maiores farofeiros do forró, os maiores empresários, cantores também, todo tipo de cantor que você imaginar está nesse grupo. Ele enviou esse áudio dentro do grupo. Aí, quando ele viu esse áudio dentro do grupo, aí todo mundo começou a botar o olhinho. E a minha voz muito comercial ali naquele tempo ali, muito parecida com outras vozes e tal, aquela coisa toda, aí todo mundo, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Aí foi aí onde nasceu o Projeto Alas a Raiz. Foi assim que surgiu? Foi assim que surgiu. Aí através desse áudio, muitas pessoas começaram a procurar saber quem era aquele cantor que estava cantando. Sim. Porque quem pegou esse áudio foi o Palito, que era o Mix da Cavalo de Aço, e lançou em um grupo. Quando ele lançou no grupo esse áudio, aí o Douglas Pegador, do forró Pegado, pegou esse áudio, tirando onda e jogou no grupo. Ei, concorrência aí, viu? Aí marcou um pessoal que estava lá dentro, uns cantores lá. Ei, concorrência aí, está chegando um cantor novo aí. Eles acabam botando um aí, quem é, quem é, quem é, Douglas, quem é, quem é? Aí buscando saber, até que chegou até a mim. Aí quando chegou até a mim, irmão, aí foi o momento da vira-volta na minha vida, assim. Foi onde eu vi o Agir de Deus, assim. Do nada, os maiores escritórios do Brasil me ligando, Social Music. Primeiramente, o primeiro escritório que eu sentei foi a Fontes Promoções. Cheguei a sentar com o Pedro Mota, com o Dedé Sarávio, com o Netinho. Chegamos, fizemos uma reunião, alinhamos muitas coisas ali. Mas até então, tudo bem de boa, né? Pedro Mota, um cara que me recebeu bem demais, a galera da Fontes. E nessa banda, o primeiro, veja bem, o primeiro projeto, o Alas Arraes, os sócios seriam Mano Walter, o dono da banda seria Mano Walter. César Menotti, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso aqui, de tudo que eu vou falar aqui agora. A primeira, o primeiro projeto, o Alas Arraes, os donos iam ser o Mano Walter, César Menotti e Fabiano, que são da Fontes, e a Fontes, né? Que é o Pedro Mota e tal. Pronto, as porcentagens iam seriam pra essa galera. Os meus empresários, os donos da banda, iam ser o Mano Walter, César Menotti, e Fabiano e a Fontes. Beleza, ficou nessa. Com dois dias depois, aí o Marcelo Barraca me liga. Que é o Marcelo Barraca que trabalhava no tempo na Luan Promoções. Sim. É o seguinte, estamos aqui em Fortaleza, e a galera tá querendo lhe conhecer, o Atila Safadão, o Safadão, não sei o quê. Eu desliguei o telefone. Essa é o negócio de conversa errada. Tá fazendo troca, tá fazendo troca. Aí o Barraca me liga de novo. Eu, eu, peraí, eu, eu no hotel com uma bichinha lá em Iarapiraca. Maior felicidade. Mas eu tava deitado na cama, deito no meu ombro, meu amor, fica aqui. Que tudo. Passando trote pra mim essa hora aqui, ó. Aí eu lá em Iarapiraca. Aí quando pegou, é... Quer estragar um negócio, moral? Como assim? Isso aqui é bem teu erro, meu irmão. Liga o negócio. Querendo estragar um negócio. Aí acabou que um amigo meu, Caio Reboque, um grande irmão meu de Caruaru, um grande irmãozão meu, Caio Reboque. Aí me ligou. Ei, macho, estão te ligando aí, de Fortaleza. Estão tudo doido atrás de tu aí, caramba. Aí eu liguei, eita porra, é verdade mesmo, é? Meu Deus. Parar, porra, eu desliguei, foi tudo aqui, ó. Mas olha teu Instagram aí, quando eu fui no Instagram, aí o Barca mandando mensagem e tal. Eita porra, é verdade mesmo. Aí o Barca, liga aí, porra. Aí tu, tu, cedei, zé, macho, estão atrás. Eu digo, eita porra, minha filha, é verdade mesmo. Cê anda aqui no meu ombro, minha filha. Escuta um pouquinho. Levanta aí, só um pouquinho. Levanta só um pouquinho. Eita, eu liguei, não é teu ex, não. Aí pegou. Aí eu ligo o Barraga. O Barraga, ó, estou aqui em Recife, tem um voo saindo nove e meia. É preciso que cê chegue aqui pra ainda descer pra Fortaleza. A gente vai pra lá pra conhecer o pessoal. Beleza, peguei o carro de Arapiraca, fui. Cheguei em Recife. Tô pulando uma parte da história pra resumir. Cheguei em Recife, peguei o voo, cheguei em Fortaleza, meia-noite e meia. Cheguei lá em Fortaleza, conheci o Atila, aí conheci o Camus, o Pedro Neto, a galera da Social Misco, no Marina Park. Show do Matheus Cauã. E nisso, no outro dia, eu tinha uma participação no Iguatu, Ceará, na minha cidade, com César Menor de Fabiano. Que era onde eu ia conhecer eles dois lá, que a Fontes preparou essa participação. Aí ele já foi encontrar. Isso, aí eles já sabiam que eu tava em Fortaleza, conhecendo, porque gira demais. E no tempo, cara, tipo assim, no tempo, tinha poucos cantores. Hoje em dia, graças a Deus, o mercado tá bem mais aberto. Antigamente, o forró, você tinha que ter um timbre específico pra aquela esquema ali de cantar. Então as pessoas procuravam sempre um timbre... Marcante, né? Marcante, um timbre mais naquela linha, o Wesley, naquela coisa, o Xande. Então sempre buscavam naquela linha um timbre. E hoje em dia, não, o mercado dele é mais amplo ali, tá mais de boa, né? Hoje a galera tem mais aceitação. Até por conta da internet também. Isso, hoje você cantou massa, cantou bem, interpretou legal. Você não precisa ter aquele timbre que o forró pedia pra ter. Não. Né? Graças a Deus. E... Fui pra Fortaleza, aí pelo moto já sabendo. Amigo, cara, foi muito engraçado tudo isso. Aí, deu três horas da manhã, já voltei pro aeroporto, peguei pra Recife de novo com barraca, cheguei lá, peguei o carro, rodei mais sete, quase oitocentos quilômetros, fui igual a tu. Cantei com o César Menor e o Fabiano, com os caras, eles me receberam bem demais. No outro dia, postaram a foto do feed de agradecimento comigo no palco. Eu digo, caralho... Não, cara, começou o sonho, o sonho começou ali. E o Dafel no feed de César Menor e o Fabiano, eles me seguindo. Aí o Pedro Mota, aí depois o Camus, o Suácio, lá me seguindo. Meu cantor, e meu cantor pra lá, meu cantor... Agora foi, agora foi, viu? E meu cantor, sei o que, aí depois, ó, a gente já sabe que você foi lá em Fortaleza, sei o que, sei o que, sei o que. Mas eu sempre fui muito pé no chão e muito sério com minhas coisas. Não, pô, mas a gente sentou pra conversar, a gente não bateu o martelo de nada. Então eu tenho que ter mente aberta pra poder ouvir as propostas e... Pô, a galera do Atila, o André Camussa me chamou, como é que eu vou rejeitar um convite desse? Pô, eu não posso. Pô, doidinho que nem eu. Até hoje também, você tem que respeitar a história dos caras. Sim, sim. Aí eu fui pra Fortaleza pra ouvir a proposta dos caras e fazer a amizade. Acabou que voltei e fui pro Iguatu. Depois disso tudo, voltei pra Fortaleza. Aí chamado um cara China Cedes, não sei se vocês já ouviram falar. China Cedes é um cara muito forte assim no nosso meio, montador de opinião, montador de repertório. Sim. Né, foi um cara que eu disse, China, é o seguinte, como eu sempre confiei, que ele é um cara muito inteligente, eu disse, China, é o seguinte, tu decide nossa vida. Pra onde tu quiser que a gente vá. Então, lembrando, Pedro Motta, eu não lidei não, tá? Foi o China que decidiu tudo. O China, pra onde você decidir que a gente vai, tá indo. Ele falou, macho, acho que a gente deve ir pra Social Music. Pra galera lá de Fortaleza. Pronto. Beleza, vamos embora. Vamos lá, outro ponto pra quem não sabe. E eu vou contar aqui agora. Depois desse projeto, quando eu decidi ir pra Social Music, que o projeto Alas Arraes, o sócio seria Social Music, ou seria Social Music, né, o... É porque essa cadeira é tão burra. Não é, toda vez. É, aí você esquece. E daqui não canta o salto e mais. Aí, quando Social Music, aí eu, beleza. Os sócios da banda seriam Social Music, o Átila Safadão e o Wesley. Eram os donos da banda também. Na verdade, o projeto Alas Arraes, quando ele nasceu, quando ele nasceu o projeto, o Wesley e o Átila estavam dentro do projeto. Só que é um muito verdinho, né? É um muito doidinho ali. Acabou que... Briga lá dentro. Barraca. Barraca é um cara também muito foda no nosso meio. Um cara muito forte. Um montador de opinião também muito forte. É um cara muito... Como é que se fala? Flexível, né? Sim. Ele tá ali no meio de todo mundo. E... A galera escuta muito ele. Só que ele trabalhava com a Luan. Aí acabou que o projeto... Olha só como que foi que o Wesley se desvinculou do projeto. Aí... Até é engraçada essa história. Aí... Wesley tinha tirado férias. Foi um tempo que até ele foi para os Estados Unidos com a família. Pegou uma casa lá. Passou um tempo. E era o início do projeto. E todo mundo... Todos os sócios muito empolgados para poder dar o start no projeto. Não, vamos embora. Vamos comprar os instrumentos. Comprar tudo. Investimento é tanto aqui. Tal, 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 tal. Todo mundo muito... Muito focado para dar o start. O Wesley tinha tirado férias. O Wesley, o Atila, a família toda tinha viajado para os Estados Unidos. E o cara estava um pouco... De canto. É, de canto. Afastado. E... Mais que certo. Aí acabou. E aí, vamos não sei o que. Os meninos mandavam orçamento dentro do grupo. Aí, eu não sei. Acabou que uma hora o Barraca pegou e tirou o Atila do grupo. Ah, não sei o que. E me estou. Aí, pronto. Acabou que foram tocando, empurrando com a barriga. Mas acabou que o Wesley sempre... Foi um cara que me ajudou muito no início da minha carreira. Sempre me colocou junto com parceria com a Social. A Social que fazia Garota VIP. Em Fortaleza. A Social Music fazia Garota White. Então, tudo do Wesley era na mão da Social Music. Eles tinham uma parceria muito forte. E através dessa parceria, né? E o Wesley me colocava dentro do Garota VIP. A Social Music produzia o evento todo. Então, eu estava dentro. Então, isso facilitava. Wesley flexível. E a Social Music fazendo o evento. E eu sendo um produto da Social Music. Né? Sempre... Enfim. E a gente sentava no camarim. Ia conversando. E aí... Vamos ou não vamos? E foi. Foi por onde que a barriga acabou que se desvinculou. E cada um seguiu a sua vida. A sua história. Né? E me mantive na Social Music por muito, 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 tantos anos. É... Agradecer demais ao André Camussa. O... É a grande empresa. Ah, cara. A Social é um dos maiores escritórios do Brasil, né? Respeitado demais. Onde se teve também a Simone Simari. A projeção toda da Simone Simari. Foi lá dentro no início. E o André Camussa, o Pedro Neto, o Celso Luiz, o Bira, o Enio. Então, foram caras que abraçaram a... Acreditaram no meu talento e investiram. Né? Então, você... Pô, chegar pra você. Pô, você é bom pra caralho, viu? Viu, Vitor? Pô, você é foda. Mas eu chegar pra você... Não, mas você é mesmo. Sabia que tem a fazer isso. Mas você é mesmo. Sabia. Mas chegar... Imagina esses olhos. Mas chegar... Mas chegar ao ponto de... Pô, jogar dinheiro pra dentro da coisa aí. Ninguém quer tá perdendo dinheiro, né, irmão? Pô, jogar dinheiro pra dentro da coisa aí.